E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá monstro galera, porque é aquela série torneio fedendo a peixe Hoje galera, vai sair o segundo evento, entendeu galera, só que é o seguinte Tô trazendo esse vídeo antes, agora, entendeu, e às 14 horas vai ser o torneio O que que acontece? O YouTube novamente bugou uma senha num vídeo durante a semana Alguns conseguiram pegar a senha e outros não Isso é o que eu tô fazendo, tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho aqui Pra passar a senha completa pra vocês, que eu quero todo mundo em pé de igualdade Pra poder assim, é, entrar no torneio, né galera E quero pedir desculpa também, porque eu não tô conseguindo responder a galera no Facebook Que meu horário mudou, entendeu, eu tô pegando de 3 horas da tarde às 5 horas da manhã Entendeu, eu tô cobrindo férias, eu vou ficar 20 dias aí Então vai ser complicado conversar com vocês aí no Facebook O Skype galera, eu não converso no Skype Entendeu, o Skype eu só utilizo pra poder divulgar meus vídeos lá, mandar pra galera Entendeu, mas quem quiser trocar ideia comigo, tem que me chamar lá no Facebook Adiciona lá, e se não for meu amigo, eu aceito de boa lá, entendeu galera Espero que vocês compreendam aí, entendeu Só que tem que ter um pouquinho de paciência, porque é muita gente que me chama É mais de 200 mensagens por dia Aí eu não consigo atender todo mundo assim rapidamente Mas eu sempre atendendo devagarinho, entendeu galera Então, se liga que durante esse vídeo aí vai estar a senha completa Vai estar o nome do torneio, vai estar igualzinho O torneio de sábado passado, que foi bem organizado, entendeu Eu tô tudo certo, ninguém reclamou nos comentários Entendeu galera, então essa parada aí que eu tenho pra vocês hoje O vídeo tá saindo agora, e às 14 horas começa o torneio Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração, fui!